oi meninas tudo bom o vídeo de hoje é muito triste e é um tutorial de make pra quem tá acabada então meninas como muitas meninas e meninos também tudo bom aqui chão por qualquer coisa a maioria das vezes por qualquer merda eu vim fazer esse tutorial de make gente pra quem tá na merda pra quem tá na fossa pra quem tá acabado pra quem terminou o relacionamento principalmente pra quem nem terminou o relacionamento que terminaram com ela sem nenhum motivo hoje é meio que é simples é só pra tirar essa cara de destruição que eu tô gente como se um caminhão tivesse passado por cima dela e minha mãe para de perguntar o que foi que aconteceu porque eu não quero contar que meu namoro durou em uma semana para começar meninas eu não tô a fim de tratar a pele eu não tô a fim de fazer nada hoje eu tô o dia inteiro dentro de casa chorando no meu quarto não quero comer mentira mentira você tem uma coisa quando eu fico triste eu não consigo parar de comer eu como bastante tá eu queria ser muito dessas meninas e meninos também tudo bom que ficam tristes emagrecem bastante sabe param de comer mas não não a minha vida toda para menos a comida então vou passar uma base mais fluida eu vou estar utilizando meninas essa esponjinha aqui da anabela não sei se vai tá focando tá não sei se tem no brasil na verdade eu não perderia meu tempo comprando isso aqui gente eu ganho diferente de vocês que não conseguem ganhar nada não vou divulgar marca hoje que eu não tô a fim de me com ninguém com ninguém eu quero ficar só isso aí que eu quero fazer agora meninas a hora de eu tirar essa vermelhidão escrota do meu nariz diz logo que eu chorei e não paro de chorar ai foda-se também eu quero mais a esponja não esponja ruim não gostei tá não gostei não gostei agora que eu lembrei gente esponjinha do brasil tá é do brasil esponja esponja horrível nossa tanto que é amarela né que o brasil para quem não sabe é rosa e amarelo passo bem na olheira gente que nossa tá foda sabe que tipo de bola que termina com você do nada você não entende porque porque você de fato não fez nada o varão fez isso comigo eu tô até agora acabada sem acreditar no que ele fez não vou ficar correndo atrás de jeito nenhum não quero não quero isso pra minha vida por favor para com isso não tem necessidade por que por que me valorizo me dou respeito sei até onde eu tenho muito tempo que não tô aí pra correr atrás de ninguém não passa bastante porque hoje vai ser o dia que todo mundo vai perguntar por ele e aí como é que tá o teu boy eu não tenho boy eu não tenho boy pra mim ele morreu tá morreu num acidente de carro horrível sabe por que isso aconteceu meninas porque eu desviei do caminho do senhor mas foi muito bom meninas eu senti isso sabe agora agora eu sei nossa eu consigo amar alguém que eu nunca tinha amado alguém que nem ele sabe eu tenho todo o valor a gente eu dei todo o valor eu fiz miojo pra ele e ainda assim eu queimei e ainda assim eu queimei eu eu limpei a casa pra ele sabe eu nunca tinha feito isso pra ninguém meninas então põe agora ele vem terminar comigo como se a gente não tivesse nada gente mas eu vou chamar ele de meu ex tá uma semana pra mim é ex sim é ex eu vou chamar eu gosto sabe parece que os homens são assim né conseguem aquilo que tanto quer e quando consegue deixam a gente vou fazer a sobrancelha que tá escrota enfim vou tá utilizando esse daqui da robber rose agora vai ser maior vergonha pra eu voltar pra igreja né que todo mundo vai ficar comentando vocês sabem que esse povo de igreja comenta tudo eu só queria se abusar de mim se aproveitar de mim na minha fama ai eu tô muito acabada ai eu tô horrível gente nossa nada tá ficando bom hoje eu tô muito feia eu vou fazer muito olho hoje não meninas totopão vou utilizar a esponjinha assim tá que eu vou dar mais uma chance pra ela da mesma forma que eu queria que ele me desse uma chance gente agora eu tô utilizando o corretivo gente da laura mercier tá é caro muito caro esquece não tem no brasil aqui ó capricha só isso que eu aviso pra vocês uma capricha porque você tá horrível você tá triste porque você foi iludida por alguém então capricha no corretivo mínimo aí pra você superar três meses três meses na fossa três meses na merda a gente corretivo caríssimo hoje que eu tô usando eu tô igual um fantasma os corretivos ela me aceia assim ó fantasma sabe gente agora que eu tô tristinha sozinha tão vagininha eu não quero nem sair mas vou marcar sim com a minha amiga de sair sim gente não vai ficar em casa não não sou idiota também não talvez seja o momento de eu me apegar a coisas as coisas que eu tenho que fazer lá vou no shopping também ainda bem que eu posso tem condição de ir no shopping né vocês não tem então sei lá a gente vai numa praça vai numa exposição gratuita da Tarsilha do Amaral que sempre tem uma cidade qualquer né Salvador Dalí tá uma livraria conhecer alguém culto não não vai porque você não é culta nossa gata que eu já tô ficando eu nem fiz muita coisa o dia que eu tô gravando nesse vídeo é dia de TBT ai eu já tinha esse TBT ai é só pra lembra dele que existe essa bocha de TBT nem vou pesar no contorno hoje não tô com vontade cara caralho gente caralho cacete já tô linda né eu sei eu fico bonita fácil também gente pro olhinho eu vou utilizar eu não sei ai voltou boquinha volta quando eu choro olha eu vou utilizar essa mascara para lábios ressecados e rachados uma aqui meu lábio tá rachado porque já tem dois dias que eu não beijo na boca agora a gente vai tá utilizando a paletinha de blush da endemoniada não sei se vai tá focando hum aqui olha não sei se vai tá focando olha da Laura Mercier tá nem pode chorar mais nem pode não vai ser triste quanto da Laura gente tem essa com brilhinho acho que vou colocar com brilhinho com glow quero um glow ai exagerou aqui ai gostei não gostei sim gostei sim caramba gostei sim hoje eu quero cometer um pecado não vou passar nada no olho que eu não tô feliz pra passar eu vou chorar a qualquer momento nem vou passar muito vou passar um brilhinho da Catherine Hill caralho nossa vou postar foto só pra ele ver que eu tô feliz quando eu posto um brilhinho assim ó que eu tô feliz puta que pra caralho olha o gol sente esse glow nossa ó aprende aprende tá eu não vou ficar chorando por causa de você por muito tempo não hein eu não vou vou passar um delineador só só pra dar um fim nessa maquiagem logo tô triste tô chateada essa tem um batom que eu me animei um pouquinho a vida é assim né gente de vezes a gente tá desanimada mas começa a se animar do nada vou passar um batom agora vou passar esse aqui só pra ficar tipo vira uma técnica do biquinho de pato né olha pronto gente agora que eu fiz a técnica do biquinho de pato eu vou passar um pouquinho de iluminador sim vou usar esse pincelzinho da Bruna da Blaris tá sente o glow boy sente o glow volta por conta desse glow volta por conta desse glow olha boy sente isso nossa foi até demais vou estar utilizando mais um pouquinho do blush da endemoniada tá pra ele ver que ele vai ter que me voltar ele que vai ter que me levar pra igreja e ele se não não volta tá gente agora vou dar um tapinho aqui nossa me animei toda agora gente vou sair com a minha amiga sim tá que não vou ficar superando por causa de ninguém não 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 vou mesmo vou sair com a minha amiga hoje então meninos esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado esse foi o tutorial de make pra quem tá acabado que nem eu mas não vai deixar de sair por conta de homem nenhum não porque a gente não precisa disso tá você vai me divertir que eu sou linda que eu sou maravilhosa sou tudo de pau sou tudo de pueno também tudo pueno e é isso beijos que vocês melhor do mundo mais um glow só mais um glow olha o glow e aí e aí Legenda Adriana Zanotto